Alguns crimes e pequenos delitos podem ser registrados na delegacia online na internet. E quem fala sobre isso agora é a comissária de polícia, Jane Álvares. Muito bom dia, comissária. Bom dia. Então, vamos começar. Eu gostaria que a senhora apresentasse um pouco essa delegacia online. Como é que ela funciona? Bem, a delegacia online é um serviço que a Polícia Civil oferece ao cidadão que facilita o acesso e a comunicação dos fatos e de alguns crimes de menor potencial ofensivo. Para registrar uma ocorrência online, basta ter acesso a um computador e uma impressora e o cidadão já consegue registrar a ocorrência. E qual é o site? Como é que a pessoa entra nessa delegacia online? O site é o www.delegaciaonline.rs.gov.br. Logo na página inicial já surgem os fatos que estão ali disponíveis para registro. E que tipo de delitos podem ser registrados pela delegacia virtual? São 11 fatos hoje. Perda de documentos e objetos, a localização de documentos e objetos, o acidente de trânsito sem vítimas, o furto simples, crimes de ofensa como injúria, calúnia e difamação, maus tratos contra os animais e perturbação do sossego e perturbação da tranquilidade. Agora, que tipo de dados são imprescindíveis com estarem na ocorrência? Ou seja, na hora que o cidadão está lá registrando a sua ocorrência, ele precisa ter em mente que alguns dados são fundamentais para fazer esse registro. Quais são esses documentos, esses dados? Os dados de identificação completos do comunicante, esses são imprescindíveis. Se ele não fornecer esses dados, não tem como validar essa ocorrência. No crime de furto, é fundamental que informe o local do fato, para que se possa encaminhar a ocorrência para a delegacia que vai investigar aquele caso. E nos crimes de ofensas e perturbação, também maus tratos contra os animais, é muito importante que, além do local do fato, se informe maiores dados possíveis sobre o autor, o suspeito, para facilitar a investigação do caso. Agora, no registro presencial, ou seja, lá na delegacia, o cidadão que fizer o registro da ocorrência na hora, ele leva para casa a segunda via da ocorrência e já tem aquilo ali como um documento legal. Como é que funciona na delegacia virtual? Porque, na verdade, ele vai registrar a sua ocorrência e ele recebe que tipo de documento para ter como comprovante. Por exemplo, eu estou em São Paulo, perdi todos os meus documentos, eu estou dirigindo, eu preciso voltar a Porto Alegre, faço registro na delegacia virtual, mas eu preciso desse documento para, caso, seja abordado na estrada por algum agente federal. Sim, funciona mais ou menos assim. O cidadão registra a ocorrência, no momento que ele registra, ele recebe um e-mail automático dizendo que concluiu com sucesso o seu registro. Ali ainda não tem valor oficial. Essa ocorrência só vai ter valor oficial, vai se tornar uma ocorrência policial no momento que ela é avaliada por um dos policiais da retaguarda da delegacia online, que vai avaliar, ver se os dados estão todos completos, e daí ele valida, ele defere essa ocorrência e ela passa a se tornar uma ocorrência policial válida para qualquer situação. E daí ele recebe de novo um e-mail automático informando que o seu registro recebeu o número X de ocorrência policial e aquele documento é válido para qualquer situação. E como é que ele acompanha o andamento da ocorrência? Ele, através do e-mail que é obrigatório informar no momento do registro, ele vai receber essas informações, o número da ocorrência e para qual delegacia de polícia foi encaminhada a sua ocorrência. Ele vai saber qual delegacia, o endereço, o telefone que vai fazer a investigação. E esta ocorrência virtual, ela tem valor legal, ou seja, ela tem valor jurídico diante do tribunal? Tem, totalmente, válida como uma ocorrência feita na delegacia de polícia. Não precisa nada, não precisa ir na delegacia. Tem pessoas que pensam que precisa ir lá carimbar, precisa de uma assinatura. Não, é uma ocorrência válida. Ela recebe um número automático de autenticação ali e é um documento válido. Agora, quantas ocorrências são registradas por dia e qual é o maior, os casos mais comuns? Por dia temos uma média de 600 a 700 ocorrências. E a maior procura sempre é pelo registro de perda de documentos e objetos e acidente de trânsito somente com dano material. No caso de acidente de trânsito, por exemplo, o que é imprescindível as pessoas saberem na hora de registrar a ocorrência virtual? Que tipo de dados são importantes para que essa ocorrência seja registrada e não dê nenhum problema na hora de você chegar lá na frente do computador e, puxa, não consegui registrar a ocorrência, vou ter que ir lá na delegacia de forma presencial? É muito simples o registro de acidente de trânsito, tanto que é um dos mais procurados na delegacia online. Basta que o comunicante, a vítima, informe todos os seus dados do seu veículo e também do veículo com o qual aconteceu a colisão. Enfim, sendo que os dados obrigatórios do segundo veículo são somente o tipo de veículo, se é um caminhão, um automóvel e a placa. Se ele não tiver esses dados e ele precisa identificar quem é esse autor, daí ele tem que se dirigir a uma delegacia de polícia. Para fazer o registro de acidente de trânsito, pela delegacia online tem que ter o maior número possível de dados dos dois veículos envolvidos, ou três, depende. E outro detalhe importante, esse acidente de trânsito é um acidente de trânsito somente com dano material. Se aconteceu a fuga do local do acidente por um dos envolvidos, não pode fazer online. O sujeito tem que ir na delegacia. E acidente com vítima também pode ser registrado na delegacia virtual? Não, acidente de trânsito com vítima, com lesão corporal, seja qualquer lesão, somente presencialmente em qualquer delegacia de polícia. Agora, na verdade, se está crescendo essa demanda aí na delegacia virtual, quer dizer, a maioria dos casos aí de acidente de trânsito, perda de documentos, estão sendo registrados na delegacia virtual. Isso quer dizer que lá, nas delegacias, de forma presencial, isso deve ter reduzido um pouco o trabalho. O que eu lhe pergunto é o seguinte, como é que está sendo feito o atendimento desta demanda virtual? Porque se reduziu a demanda presencial, a demanda virtual aumentou. Como é que vocês conseguiram resolver esse tipo de questão? Pois, faz mais ou menos um ano, está fazendo um ano que a delegacia online, ela mudou de departamento, ela passou a pertencer ao departamento de informática policial e estão sendo investidos, assim, todos os meios possíveis para melhorar e qualificar esse atendimento. Nós estamos hoje com quatro funcionários, isso é uma grande coisa e facilita mais, porque são 700 ocorrências por dia para serem analisadas. Sim, são muitas. Equipamentos, temos equipamentos, assim, bons para trabalhar e um ambiente bom e nos dedicamos bastante, a Polícia Civil está investindo bastante nisso. Comissária de Polícia, Jane Alvares, muito obrigado pela sua participação. E é importante deixar claro que alguns crimes e pequenos elites já podem ser registrados na delegacia online, na internet e o endereço é... www.delegaciaonline.rs.gov.br Perfeito, obrigado pela sua participação.